É meus amigos, deu bom o carregamento hoje, aí ó, já me demora já, só um ouro, arrochando pra casinha, agora é de 5 horas, quase 10 para as 5, vai dar filé jovem, vai dar boa, vou usar em casa, dormir a noite todinha, parar no 68, dar uma jantada, comer um gordurame, depois vazar na banda, não tem muito o que fazer, eu também de capa 10, vou com o capa 10, vocês também estão tendo uma balança, ele tá pesado, vou avisar ele, pra ver se tá pesada não, depois tchau, obrigado né, cada um faz sua viagem, ele gosta de falar isso, o cara, nego, não espere ninguém, nego, faça a tua viagem, então né, eu vou obedecer a ordem dele, não esperar ninguém, fazer a minha viagem, viu é doido, não, alto passo, carro de ponta também, né, né, aí é de ponta, aí, ó, daí, ele tá doido, o bagulho é top demais, saudade do meu de ponta, agora eu passo filmando aqui, erro e dou ele na cancela do pedágio, aí dá bonito, se não achei o pedágio na frente do patrão, ali ó, não abriu, meu tag tá abrindo quando quer, tá abrindo, tá agorizado, aí ó, deixa eu limpar aqui a câmera, como sempre, né, de novo, sobrando meu fiote, pra amarrar aqui, a carga, amarrar e carregar, né, ficar pra carregar, tudo é doido, tem um tipo, como é que é teu nome? Denilson, Denilson, Denilson de Uquiá, tá fazendo o teste aí com nós, vai ter que dormir uma noite comigo, pra ver se é bom ou não, só um teste, ele tava deixando e já, demorou? Ai, 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 o machinho só tá fingindo que tá segurando, segurando no ferro, né, aí gosta de segurar no ferro, né, segura com as duas mãos, não, tava filmando, o machinho ali segurando no ferro, adorou segurar no ferro, ai, 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 tu é louco, cara, aí, ó, tá quase, tá criando forma, aí dá muito trabalho, tu é louco, só por Deus, essas coisas só sobram pra mim, de amarrar e coisarada, também te acorde, vai ficar torcida lá, tá boa, tá tesão, amarraçãozinha também, dá um trabalhinho, aí fica bom, cê tá doido, as mãos viram no saci, tu é doido, moço, é, ó, graças a Deus, terminado, dá trabalho, aí fica massa, cê tá doido, não tá mais, me pega, é, meus amigos, eu carreguei, saí carregado antes do meio-dia, saí carregado, antes do meio-dia, não sei nem o homem vê, tá escuro pra caramba, e, tá até uma hora dessa aqui agora, tá doido, ele falou que ele tava vindo aqui buscar a carreta, agora vamos, vamos ver se tá mesmo, aí ficou louco, a carrada ficou, e a amarração, ficou melhor que a outra, eu dei agora, eu sabia que tinha bastante cor, eu fiz, um em um, quer dizer, cantinei, três rondantes, ficou filé, filé do gato, cê tá doido, e o meu tá lá, amarrei igual a minha cara, olha o outro lado, olha, os outros eu amarro bem, o meu, só por Deus, ó, o gordão chegou ali, pô, pra pegar o carro, e agora eu vou lá pegar o meu, é pra acabar, fio é doido, ó, o meu tá lá, deixei aberto, olha lá, opa, tu é doido, tô com as mãos, virado, né, não sebo, e essa, eu acho que tá de carro, aí, amarrei igual a minha cara, minha carreta, amarrei bem amarradinho, o bagulho dá trabalho, é, amarrar um caminhão alto, mas, olha, eu prefiro amarrar melhor um caminhão alto, do que, do que um baixo, tipo assim, o cara se, isso é bem, isso é bem no brasileiro, assim, o cara se, ó, pra amarrar o caminhão alto, daquele jeito que eu amarrei, com dante, coisarada, e daí o cara tem que ficar subindo em cima de pallet, né, eu fico ali, ficar subindo em cima de pallet, e, olha, passando o trabalho, pra arrumar a corda, mas, eu prefiro fazer uma amarração daquela, num caminhão alto, do que no caminhão baixo, parece, não é a mesma coisa, não é a mesma noção, o cara querer, fazer uma amarração bonita, num caminhão baixo, eu prefiro fazer uma amarração bonita, num caminhão alto, vai ficar tesão, eu sei que vai, o caminhão já vai chamar atenção, daí amarração, nossa senhora do céu, ficou tesão, a carguinha ficou bem quadradinha, descarregada bem certinho, olha, matou a pau, já guardou, meu sonho, fazer a carteira pra carreta, pra pegar aquela carreta ali, cabinhão, Deus do Deus, vou querer carregar só pela arena, nem que se muito, mas olha, cê tá doido, olha ali, mas é nuvem, olha ali, eu tenho uma raiva disso, liberou, senão o cara não me vai, agora eu até fazer arma, tem que passar lá, na casa do chapéu, pra pegar lona, olha, o Marci, ele me abusa, ele me abusa, ele me abusa, me injudeia, me maltrata, tu é doido, moço, mas eu gosto disso, tem uma coisa que eu adoro, é amarrar, meu Deus do céu, beleza, Madoka é só daqui pra São Paulo, não dá nem emoção, o amarrar, amassar, chato, não dá nem emoção, não dá nem emoção,